Hoje vamos cozinhar a mãe de todas as pizzas, uma clássica pizza margarita, tão deliciosa como no seu restaurante italiano favorito. A massa é a base de qualquer boa pizza. Para a fazer, adicionamos meia colher de chá de açúcar à água e acrescentamos o fermento, deixando tudo a misturar durante 2 minutos. Juntamos ainda à farinha, duas colheres de azeite e meia colher de chá de sal. Agora, basta premir a tecla de amassar e o Monsio Cuisine Edition Plus transforma esta mistura numa massa macia, não abrir e fechar de olhos. A massa tem a consistência certa quando não agarra as mãos. Se não for o caso, basta juntar um pouco mais de farinha ou água. Agora, deixamos o fermento atuar. Para isso, fazemos uma bola com a massa e deixamos repousar durante pelo menos 60 minutos até ter aproximadamente o dobro do tamanho. Durante este período, tratamos da guarnição. Para fazer o molho de tomate, misturamos a polpa de tomate, o puré de tomate, os orégãos, o sal, a pimenta e uma pitada de açúcar. O queijo é essencial em qualquer boa pizza. Usamos mozzarella, que cortamos em fatias finas. Pré-aquecemos o forno, idealmente a 240 graus centígrados. Pincelamos o tabuleiro com azeite. Quando a massa tiver repousada o suficiente, amassamos-a novamente bem. Dividimos-a em duas grandes porções e criamos duas bases de pizza uniformes. Espalhamos o molho de tomate e cobrimos a base com mozzarella. Para obter o verdadeiro sabor italiano, salpicamos um pouco de azeite sobre a pizza e levámos-a ao forno. Após 15 minutos, a nossa pizza margarita está crocante e dourada. Divirta-se a cozinhar e bom apetite!